Gravando câmera, gravando microfone, take one! E antes que você venha perguntar pra mim se eu cortei o cabelo, sim, eu cortei o cabelo. Porque eu já não aguentava mais aquele negócio, tava me dando um trabalho, entendeu? E agora eu prefiro assim, porque assim é tão mais fácil. Veja só como balança o vento. Não? Você está em mais um vídeo da série Ganhe um Curso. E o que que é essa série? É uma série feita para você ganhar um curso. É muito óbvio. Mas um curso de quem? Um curso de quem, professor? Meu! E quem é você, cara? Eu sou o Eber Simeone e eu trabalho com edição de imagem, edição de vídeo e animações há mais de 10 anos. Nossa, cara! 10 anos e você não cansou disso ainda? Não, eu não cansei ainda porque eu adoro trabalhar com isso. Eu vou trabalhar com isso até o último dia da minha vida. A não ser que eu tenha algum tipo de problema e morra. Mas eu acho que isso nunca vai... É melhor nem brincar com essas coisas. Bate na madeira. Quem é? Já que você já sabe quem eu sou, eu queria dizer para você que eu tenho treinamentos voltados para programas como... Premiere, Photoshop, After Effects e vários outros programas. Eu tenho cursos essenciais para quem quer conhecer as principais funções e eu também tenho treinamentos mais direcionados. Que são aqueles que a gente pode dizer que são intermediários ou avançados. Eu não vou falar todos os treinamentos aqui porque eu não quero ficar gastando tempo deste vídeo falando dessas coisas e porque eu também não lembro todos eles. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo. O primeiro link na descrição é a página com todos os meus treinamentos. Corre lá, você vai adorar. E vamos ao que interessa. Vamos falar como é que funciona para você participar deste sorteio, caso você queira. Mas e se eu não quiser participar? Por que você não quer participar? Participa aí, você vai gostar. Para você participar é simples. Deixa no comentário deste vídeo escrito Eu Quero. E você compartilha um vídeo meu, qualquer vídeo que você goste. Ah, eu gosto mais deste vídeo aqui. Vai lá e compartilha este vídeo. Só isso. Eu vou ser bem sincero para você. Se você só escrever no comentário Eu Quero e não compartilhar um vídeo, você já participa deste sorteio. Mas eu tenho certeza que você que gosta do canal e sabe da dificuldade incrível que é para a gente divulgar o nosso trabalho no YouTube, vai me ajudar compartilhando um vídeo, não é? Por favor, um vídeo só. Eu não estou pedindo mais do que isso não, entendeu? Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas eu estou aqui pedindo para você compartilhar um vídeo só. Ai, o microfone. Cara, o microfone parou de gravar. Não! Você dá licença? Eu vou ligar esta porcaria na tomada. Antes de começar a falar do sorteio, eu quero dar um recado para você. Você que sempre me ajuda respondendo as dúvidas que o pessoal deixa aí nos comentários. E tem perguntas que eu já falei em outros vídeos, tipo Eber, que microfone você usa? Eber, qual é a câmera que você usa? Eber, qual é o programa de edição que você usa? Eber, 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 Eber. E eu já falei isso várias vezes. Então, para você que responde nos comentários para ajudar a galera, obrigado, meu. Isso me ajuda muito. Ó, Eber, então manda um dinheiro aqui para mim. Não dá para fazer isso ainda, mas de verdade, obrigado de coração. Esse microfone está gravando, mano. Está gravando, graças a Deus. Como é que vai funcionar o sorteio? Eu vou listar todo mundo que escreveu aí no comentário. Depois eu vou usar um site que gera um número aleatório. E aí vai aparecer quem é a pessoa que foi sorteada. Hoje é dia 15 e eu vou deixar participar até o final do mês, ou seja, dia 31. O resultado desse sorteio vai sair no dia 12. E eu ainda não sei se eu vou fazer um vídeo ou se eu vou simplesmente avisar na fanpage. Então, fica de olho na fanpage, pelo amor de Deus. Qual é a fanpage? Eber sim. Você vai direto para a fanpage sabendo das maiores novidades do canal Eber Cineone. Você vai estar por dentro de todas as novidades de tudo o que acontece no mundo e também... Acho que já ficou bem claro essa explicação, né? Gravando a câmera de novo. Tem que dois. Cara, eu sempre achei tão idiota esse negócio. Ai, take you, take you. Mas infelizmente é isso ou então a gente vai se dar muito mal na hora da edição. Últimas informações é que eu quero explicar para você como é que funcionam esses treinamentos online ou cursos online. Enfim, tem tantos nomes diferentes. Você vai ter um usuário e senha onde você pode acessar o site e assistir as aulas por lá. É muito simples. Você clica para assistir as aulas, você vai ter toda uma sequência de aulas dividida em módulos. Tem vários vídeos sobre aquele tema. E assim vai até terminar todo o treinamento. Tem alguns arquivos que eu deixo também para o aluno poder fazer download e me acompanhar durante as aulas. E se de repente pintar alguma dúvida, quem poderá me salvar? Eu mesmo! Por quê? Porque lá você tem um painel do aluno onde você pode enviar as suas dúvidas que eu te respondo rapidão. Eu acho que é só isso mesmo. Ah, você me pegou olhando a minha cola. É muito difícil eu esquecer alguma coisa, entendeu? Eu tenho uma memória ótima. Mas se eu esquecer alguma coisa, na descrição do vídeo tem lá todas as informações necessárias para que você possa participar desse sorteio. Eu acho que é só isso mesmo. Então, boa sorte para todo mundo que vai participar. E até mais! E até mais!